Um universo de curiosidades pronto para ser descoberto. Em São José dos Campos, uma feira reúne os avanços da tecnologia desenvolvidos mundo afora. 6 mil pessoas devem passar pelo evento que na programação proporciona experiências bem diferentes. Ciência, tecnologia, realidade virtual. E que tal sentir a sensação de estar flutuando no espaço? É muito doido, você acha que você vai cair, mas é muito legal, você não quer soltar. É muito surreal, eu estou tremendo até agora. Esse equipamento que a Daniela experimentou é o mesmo usado pelas agências espaciais e academias para treinamento de pilotos. E é uma das atrações dessa feira de ciência que acontece até amanhã no Parque da Cidade, em São José dos Campos. O evento, que chega à sua terceira edição, promete reunir um público de 6 mil pessoas. A gente tem muitos parceiros entre institutos de pesquisa, universidades, empresas, nacionais e internacionais. A gente tem o MIT, Universidade Internacional, tem a NASA e uma série de agências. E a gente disponibiliza, traz, junta essas parcerias para que as nossas crianças da região tenham acesso a toda essa ciência e tecnologia. É um evento gatilho, é para motivar vocações. A feira é também uma oportunidade para fomentar o empreendedorismo e destacar o trabalho das startups entre jovens universitários para estimular iniciativas inovadoras na área da ciência. O Gilberto não resistiu e ficou impressionado com o que encontrou aqui. Muito interessante porque você vivencia aquilo, né? Que você está na sua imaginação. E ali ela deixa de passar da imaginação entre aspas real, né? Porque você está interagindo com ela, tendo noção de dimensão. Mas já que o assunto é tecnologia, quem não pôde estar presente também vai conseguir dar aquela espiadinha. A Clara é de Minas Gerais e vai transmitir imagens em tempo real para os amiguinhos dela, que estão a 400 quilômetros daqui. E para isso, ela vai contar com a ajuda desse robô, que já tem até nome. Ele se chama Chico, é da nossa empresa. É um robô que a gente vai usar, ensina a distância, conversar. É a mesma coisa de um telefone, só que a pessoa que telefonou e tá a carinha dela no Chico, vai controlar o Chico em reuniões. As crianças desse novo milênio, elas vêm com algo pronto que a gente não imagina. Então o vocabulário incorpora, talvez tenha hora que a gente tenha que acompanhar o vocabulário dela. E não ela o nosso, né? A gente acaba aprendendo mais que ensinando. Quanta ideia bacana. Você imagina o futuro da Clara, né? Super inteligente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.